Lembrando que esse é o quarto encontro que nós estamos fazendo. É encontro de gestores municipais e comandantes de guardas e secretários de segurança pública municipal. E esse quarto encontro é realizado aqui a Arapongas. Eu lembro que nós começamos em Maringá, Zé. Tinha seis municípios que participaram do primeiro encontro, do primeiro evento. E de lá pra cá, o segundo foi um pouco maior, o terceiro um pouco maior ainda. E Arapongas aqui com certeza vai ser um dos maiores, até porque das 37 guardas que tem no estado do Paraná constituída, nós estamos com 33 guardas aqui. Então são representantes de vários municípios do estado do Paraná. Trouxeram aqui seus comandantes, seus secretários de segurança. Isso que você disse, discutir segurança pública municipal. E o diferencial daqui que nós vamos eleger hoje aqui, aprovar, é um estatuto que cria um conselho. Um conselho municipal de gestores de segurança pública municipal do estado do Paraná. Vamos apresentar também para o deputado Tiago Amaral aqui, um plano em que o estado disponibilize recursos também para as guardas municipais. Então seria uma proposta para que ela chegue até o deputado Tiago por aqui. O deputado, como representante da Assembleia, leve até o governador, para que o estado comece a se preocupar com as guardas também na questão de recursos. Uma vez que as guardas municipais, elas auxiliam a segurança pública nos municípios e consequentemente quem ganha com isso também é o estado do Paraná. Então é isso que a gente vai buscar aqui e discutir outros assuntos também relevantes na questão de segurança pública municipal. Nós temos municípios da região, municípios até longe aqui da nossa região, que estão em fase de criação de guardas, de criar suas secretarias de segurança. Então vem aqui para pegar conhecimento. Você bem disse aí, é questão de particularidade de cada região. Então essa troca de informação, nós temos guardas do litoral e temos guardas de Foz do Iguaçu aqui. Então assim, são localidades que diferenciam as coisas de um local para outro. Então essa troca de informação, essa particularidade de uma região e da outra, ela contribui muito para a segurança pública. Trinta e oito!